Estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Ah, e a partida já começou, hein? A posição é boa. Tentou o drible, mas foi desarmado. Será que ele vai chegar? Ele está esperto no lance, hein? O zagueiro chegou para afastar o perigo. O zagueiro chegou para afastar o perigo, mas foi desarmado. Tchau, tchau.